Esse é o look, gente, ó, coloquei aqui uma blusinha soltinha, eu amo essa blusinha, ela é de crepe, e olha, ela tem assim um modelinho muito lindo, gente, essa manga, tem um laço aqui atrás, e eu coloquei com essa calça flare, né, que eu comprei na Shein, inclusive, vou deixar o link dela aqui, essa calça eu lavei já, gente, fiquei com medo dela encolher, porque ela é bem ali, ó, no limite, mas olha, lavei, tá linda, coloquei com essa sandalinha, no tom lilás, hoje tá bem frio, provavelmente eu vá colocar aqui um casaquinho nesse look aqui, mostrando aí pra vocês as costas, pra vocês terem ideia de como tá o look, e é isso. Outro look que eu amo muito, a mistura dessas cores, que é o marrom com o rosê, e aí eu coloquei aqui uma sandália nude, pra dar aqui uma alongada, e essa calça tem um tecido muito gostoso, muito confortável, e aí eu coloquei aqui uma camisa animal print, com um tecido bem esvoaçante, é bem gostoso esse tecido também, viu, gente. Aí, muitas pessoas questionam sobre as duas golas, né, como aqui tem a gola do colete, não colocar uma outra aqui, né, no caso, colocar uma gola redonda, eu não ligo muito com isso, não, quero só me sentir bem com a peça, e eu achei que ficou legal, ó. Muito bonita, coloquei aqui uma bolsa, e é isso, gente, o batom eu coloquei um pouquinho mais de força, né, e vigor, um batom mais escuro, mais fechado. Então, eu amo esse lookinho em vocês. Uma presilha, olha que linda essa presilha, em dourado, vamos ver qual as costas do look. Mais um look aqui pra vocês, e vocês sabem da minha paixão por camisa jeans, acho muito charmosa e elegante, sim, gosto. Também amo peças em branco, gente. Essa calça aqui, eu comprei uns dois números a mais, ó, ela é bem folgada, justamente porque eu não gosto de usar peças brancas, marcando o corpo, porque mostra muita imperfeição. Então, essa é uma calça, ó, que eu acho muito bonita, um tecido gostoso, é bem confortável, e é folgadinha, tá vendo, ó? Nem nas pernas ela pega. Aí, eu dei duas dobras, ali no tornozelo, coloquei uma sandalinha com a cor maçala, olha que linda. E aí, coloquei o cabelo solto e um batom um pouco mais forte, que é o mesmo que eu usei ontem. Eu gosto muito desse lookinho aqui. Deixa eu mostrar detalhes dessa camisa, que é o bolso, ó, o corte desse bolso, eu acho muito bonito os botões. Tem umas manchinhas aqui, ó, que até parece que colocou aí um, teve um contato com água sanitária, mas não, gente, já comprei assim com essas manchinhas. Os botões, ó, são bem bonitinhos, então, eu sou apaixonada por ela, eu tenho o maior cuidado. E camisa jeans, o legal é que quanto mais tempo, quanto mais velha, mais charmosa, sabia, gente? Ela vai mudando a pigmentação aí do azul, a tonalidade do azul, mas vai ficando charmosa. Então, até que ela se acabe aí, eu tô usando. Eu amo essa camisa, ela vai com muitos lookinhos aqui, meu. Então, aconselho até você ter uma peça como essa aqui, que ela é bem versátil. Gente, hoje bastante frio, e eu já falei sobre a calça em veludo, né, do quanto no inverno ela é interessante. Essa aqui, gente, eu uso sem nada por baixo, assim, sem nenhuma meia, sem nenhuma leg, de tão quentinha que ela é. E hoje tá chovendo, então, eu coloquei com a bota, aqui num tom caramelo. O que eu acho legal é que ela remete aos anos 80, né, onde as pessoas usavam essas calças. E eu gosto muito da cor, esse ano foi o ano do nude, né, do caramelo, do laranja queimado, do marrom. Aqui, ó, eu coloquei uma blusa em tricô, né, em linha. E essa blusa, gente, é bem velhinha. Tá super no auge você colocar um tricô mais gastadinho, sabe? Não tem que tá feio, né, é uma coisa que não dá pra usar. Mas, assim, gastadinho, algumas coisas desfiadinhas, alguns pontinhos desfiados, tá super no auge. Então, eu coloquei aqui com uma cacharréu marrom. Essa cacharréu é em malha. E aí, eu vim com o tricô, com a golinha em V, que eu acho muito legal essa combinação, ó. Muito linda. Deixa eu mostrar a textura. Olha só, a chuva caindo forte aí, mostrando a textura da calça pra vocês. Vocês vão ouvir o barulho da chuva, porque agora tá bem forte, gente. E olha só, nas costas, esse tricô é maior do que na frente, então, não deixa, assim, o bumbum exposto. Eu acho lindo demais esse tricô, gente. Mesma proposta que eu estava, só que agora eu coloquei uma jaqueta. Eu acho essa jaqueta super linda. O legal que ela vem, ó, com zíper aqui na lateral, ó. Você pode tirar a manga e isso aqui torna um coletinho no estilo cropped. Lindo, lindo, lindo. Bem quentinho. E você pode também usar as duas versões. Mas ela não tem costura e aí você pode virar e usar uma versão mais estampadinha, gente. Como essa aqui, ó. Tá vendo? Com esse tecido estampadinho. Deixa eu mostrar de frente aqui pra vocês. Olha como é legal. Essa jaqueta, ela tem uma barrinha aqui bem larga, né? Então, deixa a gente bem acinturadinha, com a cinturinha bem fina. Esse look eu acho muito mais bonito com uma bota com salto maior. Mas como eu vou andar bastante, então, essa opção aqui é mais confortável. Mas se você tiver uma sandália ou uma bota, né? Com salto maior, é mais bonito, mais poderoso. Deixa o look mais elegante até. E mais invernal. Olha que lindinha. E é isso aí. Hoje, com renda, é a opção que eu dou pra vocês. Porque mesmo inverno, às vezes, a pessoa quer sair um pouquinho de casa. Quer sair com os amigos. Então, eu dou a opção do look todo em renda. Mas daí você pode jogar com uma bota. Eu vou virar aqui pra vocês verem. Dou a dica dessa bota, que é da Shein. Ela é bem peludinha. A gente já tem vídeo no canal explicando sobre ela e o link pra vocês comprarem. Aqui, no caso, a opção do short desse macacão, né? Da parte de baixo, é que ele é bem folgadinho. Uma vez que você vai colocar a renda, é legal que essa peça seja mais soltinha. Assim, fica mais elegante e confortável também. Eu gosto muito desse macacão. Aqui, a opção do cinto não precisa ser exatamente na cor da bota. E acaba que o look fica estiloso do mesmo jeito e também invernal. Último look, eu trago aqui o colete que eu falo pra vocês que eu amo e que tá no auge agora, gente. Esse é mais curtinho, ó. Acho muito elegante o look todo preto assim e que vem com pontinho de cor aqui nos pés. Ou eu acho que deixa a pessoa, em todo caso aqui mesmo, que não é uma coisa muito clássica, mas deixa elegante do mesmo jeito. Aqui, a pessoa tá pronta pra qualquer festinha entre amigos, um barzinho. Tá pronto pra um happy hour tranquilo aqui. Então, encerrando com vocês. Eu gosto muito desse estilo de bermuda, mais alongado. Acho super, super elegante esse tipo de peça. Agora, voltando no auge também, em jeans. Mas, ainda assim, gente, eu prefiro usar com um tecido mais delicado, como esse aqui. Finalizando, eu espero que vocês tenham curtido os looks, que venham servir aí de inspiração pra vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!